de festa de alegria porque a igreja está recebendo pessoas e o corpo de Cristo pessoas que entregaram suas vidas a Cristo Jesus e vão passar pelas águas o batismo nas águas não é o ponto final da conversão do homem no sentido de que ele já batizou e resolveu todos os seus problemas é o início, é o princípio, é o começo da vida cristã e em obediência a palavra de Deus em obediência a palavra de Cristo Jesus que depois de ressuscitado disse aos seus discípulos ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura ide fazer discípulos de todas as nações e tanto na passagem de Marcos como na passagem de Mateus a ordem é batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é o que a igreja traz e a igreja crê no batismo por imersão até porque a palavra batismo significa imersão ou afundar então se alguém pega um copo de água e diz assim eu vou te afundar e joga um copo de água na sua cabeça o que você vai dizer? está doido, está louco, não me afundou vou levar a cabeça, mas não me afundou, não é isso? para afundar tem que entrar dentro da água então o batismo é imersão, a pessoa é imergido nas águas mostrando conforme fizer as leituras bíblicas juntamente com o pastor de Zé Benedito de que é o sepultamento do velho homem quando ele retorna a água, ressuscita para uma novidade de vida ressuscita com o Cristo Jesus então nós vamos, nesse instante já apresentar os irmãos candidatos ao batismo a igreja não batiza, a igreja é uma igreja de Santa Fe de Deus de acordo com a vida sagrada ela não batiza crianças porque o batismo é um ato de conversão a pessoa está reconhecendo que é um pecador e quer ser batizada nas águas então a criança não pode fazer isso geralmente alguém diz mas eu já fui batizada até a criança não você lembra? você no dia diz assim eu quero Jesus você no dia diz eu quero servir a Cristo levaram você batizado, não é isso? então nós não batizamos crianças até que a criança de cerca de 11, 12 anos de idade ela tenha a noção de que ela realmente quer servir a Cristo quer servir ao Senhor Jesus então assim ela pode, voluntariamente com orientação, poder descer as águas e por incrível que pareça nesse batismo temos mais homens que mulheres então nós vamos chamar aqui os irmãos que vão passar pelas águas e eles vão chegar até aqui nós queremos chamar primeiro o nosso irmão Vinícius Tavares Leite o Espírito André vai ajudar a chegar aqui também e nosso irmão Vinícius é na comunicação do bairro Pedro Sancho de Lela dois com o presbítero de Joel e ele sentiu desejo quer ser batizado hoje será batizado, amém? 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 então eu pergunto por que por que ele vem sozinho com o bom neve? você não está olhando para ele vindo não? está certo assim? vamos olhar aqui para nós poder chamar os demais candidatos que virão aqui esse bom Vinícius Tavares Leite que será crescer as águas depois o próximo que nós queremos chamar aqui é Mateus Marcelino Ribeiro Mateus Marcelino Ribeiro o Mateus também se converteu e está firme está na casa do senhor e ele também preencheu a ficha está chegando ali nós não temos pressa hoje o dia é de batismo nas águas sem problema nenhum então nós temos já chegando o nosso irmão Vinícius Tavares Leite e também nosso irmão Mateus Marcelino Ribeiro o próximo será Virgínia Costa Gomes Virgínia da Costa Gomes nossa irmã Virgínia vem chegando ali e nós queremos também apresentar a igreja nossa irmã Virgínia e também nosso irmão Everton Leandro Lopes Alves nosso irmão Everton também chegando até aqui esse é o menor de todos nós temos também Lucas Moronha Tavares da congregação de bairro que você não acha que ele era um tá doido mesmo ali com o pastor Zé Lendito nosso irmão Lucas é uma conversão interessante não é isso? ele foi lá na igreja apareceu lá sozinho sem conhecer ninguém ficou lá tão câncer e está aí que é ser batizado é uma bênção de Deus também vamos chamar Juan Henrique Chaves Corrêa Juan também está aqui da igreja vive servindo a Cristo eles tiveram sempre um mês de aprendizado sobre o batismo nas aves e a vida cristã também queremos chamar aqui José Aparecido Rodrigues Furtado nosso irmão José está vindo ali aleluia e por último João Paulo Maralhães Ribeiro está chegando nisso e o ministrante do batismo hoje será o pastor Paulinho e também com o auxílio do presbítero André que também estará fazendo batismo os irmãos observaram então que temos só uma irmã não é isso? então as mulheres têm que ir trabalhar mas vai ficar dormindo tem que ter coisa vai no pato-a-chope vai na capuxa vai ajeitar as coisas e não faça mal uso de animais muito bem então nós vamos ficar de pé nós vamos orar ao nosso Deus e vamos orar agradecendo por estas vidas eu disse ontem na reunião de obreiros que eu falei ontem na reunião de obreiros que todo o trabalho da igreja é um processo eles estão aqui porque alguém evangelizou outro pregou outro ouve a Deus e outro orou e ora por eles outro se preocupa outro vai e visita conversa tudo isso é um processo de cada um de nós que amamos a obra de Deus amém? e acima de tudo por amar a obra de Deus amamos o pecador que Deus o ama isto é queremos que Jesus Cristo seja pregado anunciado proclamado e a salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus Glorioso Deus e Pai Celestial nós te louvamos por cada um desses candidatos que estão aqui nesta noite desde o menor ao maior agradecemos a ti Jesus porque tu continua salvando tu continua operando milagre da salvação tu continua operando maravilhas e tu continua usando os teus filhos e filhas meu Senhor na pregação da tua palavra te louvamos oh Deus e te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre e reunimos desta noite com alegria com felicidade com a nossa alma e do nosso coração e do nosso coração em saber que tu és bom operando maravilhas e usando teus filhos e filhas e agora que esse batido nas águas do meu Senhor seja marcado na vida deles como início de uma vida cristã satia de santificação e também honrando teu precioso nome como testemunho vivo de fé porque tu és maravilhoso e nós politicamos e exaltamos o teu santo nome amém Senhor amém tome a senha de mãos os irmãos irão sair para aquela porta ali que nós falamos ali e nós vamos iniciar o batismo nas águas o nosso povo início vamos perceber que ele tem uma necessidade de locomoção e então nós teremos que fazer o batismo o dele diferenciado e eu chamei o nosso irmão para dar um apoio o irmão Paulo operador ali na Rua Nova e então nós vamos dar início ao batismo nas águas nesta noite amém quanta de luz está pronto o pessoal ainda no Marcos já aleluia enquanto os irmãos se acertam ali como o nosso irmão Vinícius os irmãos não se preocupem não tá bom deixa a curiosidade de lado amando ao nosso senhor como o livro 470 nós vamos cantar a primeira estrofe do 470 enquanto os irmãos acertam ali vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você ainda está responsável? Você promete ser fiel a Deus e a ação da palavra? Você promete ser fiel a igreja e associação cotidiana? Amém. Eu, no nome, mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, vou te partir do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. 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 Aplausos Aplausos Aleluia Glória a Deus Aleluia Aplausos Aleluia Você criou também a igreja e a pessoa do Santo Domingo? Sim. Bem, mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro e o engenho, eu te batizo em nome do Papa e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! 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 Boa, você aceitou a Cris como o único suficiente trabalhador? Sim. Você também, irmão, promete sempre fiel a Deus e a sua santa palavra? Sim. Promete também sempre fiel a Igreja e a sua santa doutrina? Sim. Mediante a sua condição pública de fé. Eu, como ministro do Evangelho, eu te partilho do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te partilho do Pai e do Espírito Santo. Eu te partilho do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.